Boa noite, Vana Cruz, Jesus te adorarei, Pelo sangue derramado, pelo pão que foi rasgado, te adorarei. Pelo que grande dia que está, por exaltar a minha voz e te louvar, Vou sentir a sua presença, pela total certeza da sua existência, te adorarei. Por o Santo Espírito que há vida em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou respirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir a sua unção, Te adorarei, te adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Ainda que esse ar eu me afinar, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Se eu mais te perdoe, se eu mais te adorarei, poder soltar a minha paz e te roubar. Vou sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Se eu mais uma vez te adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, por que a vida tem mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por que eu te adorarei, pra dar canção, por cantar agora e sentir sua alção. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, se eu mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, por que eu mais uma vez te adorarei. Se eu mais uma vez te adorarei, se eu mais uma vez te adorarei. Te adorarei